A minha ele vai dançar, fica a ponto lá na frente, vai Assim ó, vem, ó já, pode ser lá muito, tá? Assim ó Um, dois, três Que isso não vinha, que isso não vinha, faz isso não Cê vai, vai, ó meu coração Que isso não vinha, que isso não vinha, meu amor Eu vou ver meu coração Que isso não vinha, que isso não vinha, faz isso não Cê vai ganhar meu coração Que isso não vinha, que isso não vinha, em bola não Eu vou ver meu coração Aprendeu, Cé? Difícil, né? Agora eu vou dançar ali inteiro, tá? Não é isso não? Quero ver a galera que aprendeu aí dançando Aprendeu? Vai, 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 vai Maravilha, puxa aí Vem da cima, ela assim ó Olha assim Dá um bem pra mim, tchau Vem da vinha, tô criando a boca Na certinha, em qualquer lugar Com desistir, um quartinho, bem curtinho, olha Doisinha, tô criando a boca Eu gosto da minha loucura E na carinha só, eu sou a minha, sabe tudo? Olha aqui, pode eu, tô criando a boca Quem sabia, quem sabia, vai, isso não Cê vai ganhar meu coração Quem sabia, quem sabia, minha palma não Eu tô perdendo a boca Quem sabia, quem sabia, vai, isso não Cê vai ganhar meu coração Quem sabia, quem sabia, minha palma não Quem sabia, minha palma não Eu gosto da minha loucura E na carinha só, eu sou a minha, sabe provocar E com a tira, vem dançar Quem sabia, quem sabia, vai, isso não Cê vai ganhar meu coração Quem sabia, quem sabia, minha palma não Eu tô perdendo a unção E na carinha só, eu sou a minha, sabe tudo? O que você, a minha palma não Cê vai ganhar meu coração O que é isso? O que é isso?